Cantai a Deus com alegria, exultai em seu santuário. Povos todos aplaudir ao Deus que nos criou, rejuvilar em sua presença, cantando louvores ao Senhor, louvai. A Deus com alegria, exultai em seu santuário. Povos todos aplaudir ao Deus que nos criou, rejuvilar em sua presença, cantando louvores ao Senhor. Povos todos aplaudir ao Deus. Deus que nos criou, rejuvilar em sua presença, cantando louvores ao Senhor. Dança a Deus com alegria, exultai em seu santuário. Povos todos aplaudir ao Deus que nos criou, rejuvilar em sua presença, cantando louvores ao Senhor. Povos todos aplaudir ao Deus que nos criou, rejuvilar em sua presença, cantando louvores ao Senhor. Povos todos aplaudir ao Senhor.